Fala pessoal, eu sou o Paulo Royal e hoje eu vou conversar com vocês sobre as 10 metralhadoras dentro da classificação das leves ou médias consideradas as mais eficazes da Segunda Guerra Mundial em termos de operação e configuração. Quando o vídeo acabar, deixe aí a sua sugestão de tema nos comentários, assista aos outros vídeos de história de guerra dessa playlist e não esquece de me seguir nas redes sociais, onde eu coloco diariamente por lá um conteúdo exclusivo sobre armas, tá certo? Meus amigos, as metralhadoras foram criadas na segunda metade do século XIX e, mesmo tendo mecanismos internos relativamente simples, já causavam um grande estrago nas situações em que eram usadas, uma vez que a presença delas alterou completamente as táticas de avanço aplicadas pelas tropas inimigas, que não podiam mais simplesmente sair marchando ou correndo em campo aberto na direção do fronte oposto, porque isso era sinônimo de um massacre a favor da tropa que estivesse operando essas metralhadoras. Com o passar das décadas, essas armas foram tendo seus mecanismos internos aperfeiçoados, tornando assim seus sistemas de disparo totalmente automatizados, o que aumentou ainda mais a sua letalidade. A comprovação disso se deu na Primeira Guerra Mundial, onde alguns países criaram modelos de metralhadoras que eram devastadoras em situações de combate em campo aberto, onde só uma delas em operação era capaz de acertar centenas de soldados inimigos em apenas alguns minutos. Com a chegada da Segunda Guerra Mundial, sem dúvida alguma, metralhadoras novas e modernas já haviam surgido desde o último conflito global, fruto de bastante esforço no desenvolvimento de metralhadoras mais eficazes, fazendo surgir verdadeiras armas lendárias, que são lembradas, celebradas e até mesmo operadas até hoje, dado o seu eficiente funcionamento. É importante ressaltar que a lista que eu vou mostrar a seguir se refere somente às metralhadoras leves e médias e que podem ser transportadas por um soldado e operadas sem nenhum problema por uma equipe de até dois soldados, ok? Bom, iniciando a nossa lista, em décimo lugar tem uma metralhadora leve que também desempenha a função de fuzil automático. Eu estou falando do Browning Automatic Rifle, também conhecido como BAR-M 1918. Essa arma foi fabricada inicialmente pela empresa norte-americana Winchester Repeating Arms Company, uma vez que a empresa inicial que havia sido contratada, a Coates Manufacturing Company, se encontrava naquele momento com a sua capacidade de produção no máximo, por conta da produção de armas em alta escala para o governo britânico. O projeto dela começou em 1917 e as primeiras unidades entraram em serviço em 1918. O exército norte-americano queria que ela tivesse uma boa portabilidade para fazer quase o mesmo papel de um fuzil de batalha, mas, ainda assim, precisava preservar também o poder de fogo supressivo de uma metralhadora. Para isso, depois de muitos ajustes nos mecanismos internos e de itens externos, surgiu a versão mais eficaz do BAR, que é a AM 1918-A2. Essa versão passou a ser fabricada em 1938, pelo consórcio norte-americano New England Small Arms, e cumpria razoavelmente bem a sua função dupla de fuzil automático e metralhadora ao mesmo tempo. Eu digo razoavelmente bem, porque no papel de um fuzil automático, o BAR era um pouco pesado e grande, mas tinha um bom poder de fogo por causa do tamanho da sua munição. Já como metralhadora leve, o BPAC vinha acoplado na arma ajudava totalmente nos disparos de suporte supressivo e de longo alcance, mas o carregador de 20 munições limitava muito o uso da AM 1918-A2 nessa função, que mesmo assim conseguiu ser bastante útil no campo de batalha. Existiu uma versão do carregador que levava até 40 munições, mas esse só era usado em versões antiaéreas da BAR, que tinham uma pequena alteração no mecanismo de acoplagem do carregador. O BAR AM 1918-A2 tem uma cadência de disparos ajustável, entre 500 e 650 tiros por minuto. Usa por padrão a munição .3006, que gera uma velocidade do projétil de 860 metros por segundo, e o conjunto todo da arma pesa 8,8 kg. O nono lugar fica com a metralhadora Degtyaryov DP-27, projetada na União Soviética em 1926, com a sua produção em massa iniciada em 1927 na própria indústria bélica controlada pelo governo. O objetivo da criação dessa arma era ter poder de fogo suficiente para combater as metralhadoras alemães, usando uma arma que fosse robusta, portátil, barata de produzir, e que tivesse um mecanismo de funcionamento que travasse poucas vezes. Esse objetivo foi parcialmente alcançado, já que a DP-27 tem um mecanismo bastante resistente a travamentos por conta de sujeira, e, mesmo totalmente municiada, não era tão pesada de se transportar em combate. O problema maior é que o carregador em forma de panela que a arma usa não é feita de um material tão resistente, o que causava danos na peça com certa frequência na hora do transporte em grandes quantidades. Outro problema que existe é que depois de descarregar algumas rajadas longas, a parte interna da arma começa a aquecer demais, e esse aquecimento começa a alterar o comportamento da mola de recuo, fazendo com que as rajadas comecem a falhar, já que as munições não tão sendo ejetadas e reabastecidas da forma sincronizada como deveria acontecer. Esse tipo de pane exigia que a arma fosse operada sempre que possível em rajadas curtas, justamente para atrasar ao máximo esse superaquecimento de acontecer. Ainda assim, a Dektyaryov DP-27 conseguiu desempenhar um papel satisfatório durante o conflito global, mas ficou para trás na disputa com as metralhadoras alemães, principalmente depois da chegada da MG-34 e MG-42, que em breve vão aparecer aqui na lista. A cadência de disparos da DP-27 é de 550 tiros por minuto, e o calibre usado é o 7.62x54mm, que dá ao projétil a velocidade de 865 metros por segundo. O peso da arma municiada é de 11,5 kg. No oitavo lugar vem a metralhadora Madsen, fabricada pela empresa dinamarquesa Dansk-Hekil-Riefel-Sindica. O projeto de criação da metralhadora começou em 1896, com a participação do coronel Wilhelm Hermann Oluf Madsen, sendo finalizado em 1902. O coronel Madsen precisou se afastar do projeto antes da sua finalização para se tornar o ministro da defesa dinamarquesa. Mas, quando o projeto da arma foi finalizado, ele analisou e adotou a metralhadora para o exército ainda em 1902. Ao longo das décadas, a arma se mostrou bastante confiável e portátil, sendo usada em larga escala tanto na Primeira como na Segunda Guerra Mundial. A Madsen tem uma cadência de 450 disparos por minuto, o que pode ser considerado pouco, já que se trata de uma metralhadora que serve para atacar múltiplos alvos e ainda causar supressão para o avanço aliado. Porém, como ela pode usar carregadores com até 40 munições, e essas munições são de calibres poderosos em sua grande maioria, a Madsen conseguiu sim desempenhar um bom papel como arma automática de esquadrão em várias nações, atuando tanto de forma ofensiva como defensiva. Na Segunda Guerra Mundial, a metralhadora Madsen teve uso em mais de 10 calibres diferentes, que iam desde o 8x50mm Lebel até o .3006, que equivale a uma munição calibre 7.62x63mm. A variação de velocidade dos projéteis era entre 650 e 970 m por segundo, dependendo do calibre usado. Logo depois desse último grande conflito, a metralhadora foi vendida para mais de 30 países, tendo a opção de usar até 13 calibres diferentes de acordo com o modelo escolhido. O peso médio da arma é de 9 kg. O sétimo lugar é da metralhadora Lewis Gunn, também conhecida como Lewis Aromatic Rifle. Ela foi criada nos Estados Unidos em 1911 por Samuel McLean, e o projeto foi aperfeiçoado pelo coronel Isaac Newton Lewis. Acontece que as forças armadas não adotaram a arma por questões de divergências pessoais entre Lewis e o general William Crozier, que era o chefe do departamento de material bélico na época. Sendo assim, Isaac se aposentou e em 1913 foi morar na Bélgica, onde apresentou seu projeto da Lewis à empresa britânica Birmingham Small Arms Company, também conhecida como BSA, que tinha uma fábrica na região. A empresa gostou do projeto, comprou a licença de produção da arma e começou a fabricá-la a partir de 1914, mas fora do território belga, levando seu complexo fabril de volta para a Inglaterra. A empresa americana Savage Arms Company também comprou o direito de fabricação e começou a produzir a arma nos Estados Unidos. Durante a segunda guerra mundial, a Lewis Gunn já não era uma arma tão moderna para a época, mas chegou a ser bastante usada pelas tropas aliadas em várias frentes de batalha. A Lewis Gunn também foi bastante usada acoplada em veículos leves, tanto terrestres quanto aquáticos. O seu carregador em forma de panela, que tinha capacidade de 47 ou 97 munições, tornava o seu uso relativamente compacto e portátil no campo de batalha, embora dois fatores dificultavam a operação em determinados momentos. O primeiro problema é que o cano da Lewis não tem um mecanismo de desengate rápido, então, em casos de superaquecimento, a arma ficava inoperante por muito mais tempo que qualquer outra metralhadora que tivesse esse sistema de troca rápida do cano. O segundo problema é que o sistema de alimentação do carregador, às vezes, desincronizava com uma frequência um pouco maior que o aceitável, estatisticamente falando, fazendo com que a arma emperrasse no meio do combate. Ainda assim ela foi fundamental em diversos tipos de confrontos, sendo lembrada até hoje como uma arma histórica. A Lewis Gun tem uma cadência de disparos variável entre 500 e 600 tiros por minuto. As munições usadas nela podem ser a .303 British, a .3006 Springfield, 7.92 por 57mm Mauser e a 7.62 por 54mm, onde a velocidade do projétil fica entre 760 e 890 metros por segundo. O peso da arma é de 13 quilos. O sexto lugar é da metralhadora Brain, que veio para substituir a metralhadora Lewis nas forças do Reino Unido, e que começou a ser projetada na Tchecoslováquia em 1935 sob o nome inicial de ZBVZ-26. Depois de algumas modificações nos seus mecanismos, foi adotada pelas Forças Armadas do Reino Unido em 1938, com o nome de Bren, que veio da junção do nome da cidade tcheca de Bruna, onde a arma foi idealizada e teve suas primeiras unidades fabricadas, com a região londrina de Enfield, onde a arma começou a ser fabricada em larga escala, justamente para que as forças britânicas conseguissem ser abastecidas na velocidade necessária que o período pré-guerra exigia. Além de fabricar a Brain em solo britânico através da Royal Small Arms Factory, outras empresas foram designadas para essa tarefa, como a John Inglis and Company no Canadá, a Lithgow Small Arms Factory na Austrália, que inclusive começou essa produção em 1940, e também na Índia em 1942, com a empresa Ishapor Rifle Factory. A Brain apresentou um desempenho melhor que a metralhadora Lewis Gunn, porque além de ser mais leve que a Lewis, a Brain tinha a capacidade de trocar de forma rápida o seu cano nos casos de superaquecimento da arma, fazendo com que ela permanecesse menos tempo fora de combate por causa de interrupções dessa espécie. A capacidade de abastecimento dela ia desde um carregador com 20 munições, até um carregador estilo panela que suportava até 100 munições. Existiram, de fato, algumas variações de modelos, mas sempre com pequenas modificações estéticas que não diferenciavam muito uma versão da outra. A cadência de disparos dela é de 500 tiros por minuto, e os calibres mais usados eram .303 Breachers, o 8x56mm, o 8x57mm, e também, depois da Segunda Guerra Mundial, foi adotado o calibre 7.62x51mm. A velocidade dos projéteis varia de 622 a 850 metros por segundo, dependendo do calibre usado, e o peso médio da arma é de 10 kg. O quinto lugar é da metralhadora japonesa Type 99, que foi projetada em 1939 e entrou em serviço no mesmo ano, através de várias fábricas pertencentes ao império japonês que ficavam nas cidades de Kokura, Nagoya e Mukuden. Ela foi criada num momento em que as forças armadas imperiais queriam adotar um calibre mais potente para suas armas de pequeno porte, e como perceberam que não adiantava criar uma munição mais forte sem criar mecanismos mais resistentes que aguentassem a operação do novo cartucho, resolveram desenvolver novas armas. Duas curiosidades sobre essa metralhadora é que era possível engatar uma baioneta nela, pro caso de haver um combate corpo a corpo. Como o tamanho e o peso da Type 99 eram totalmente incompatíveis com a hipótese do soldado ter uma luta corpo a corpo segurando essa arma, logo percebeu-se que a ideia do uso da baioneta era inviável. A outra curiosidade é que algumas unidades da Type 99 vinham com uma mira telescópica, onde os soldados que tinham os melhores resultados nos disparos de longa distância, eram designados para usar a arma como se fosse um rifle sniper. Caso o alvo começasse a escapar, aí sim era para descarregar a metralhadora em cima dele. Aliás, falando nisso, a Type 99 tem uma cadência de 800 tiros por minuto, usa a munição 7.7x58mm Arizaka, que tem uma velocidade de 670 metros por segundo, e o peso total da arma é de 10,4 kg. Em 4º lugar nós temos a metralhadora Vickers-K, também conhecida como Vickers-GO, ou simplesmente como VGO, que é uma sigla para Vickers Gas Operator. Essa arma começou a ser projetada em 1932, e começou a ser fabricada em 1935 pelo conglomerado de empresas britânicas chamado Vickers-Armstrongs. A sua aplicação inicial era de uma metralhadora para ser usada nos postos totalmente abertos de tiro que existiam nos aviões da época, mas logo nos primeiros anos da Segunda Guerra Mundial, a evolução das aeronaves acelerou incrivelmente, fazendo com que essas posições de tiro fossem sendo extintas, dando lugar a outros tipos de metralhadoras. Como essa arma ficou sem muita serventia nos novos aviões, as forças armadas britânicas fizeram algumas adaptações para que ela fosse instalada em alguns veículos leves e também fosse usada pelas tropas terrestres como metralhadora média, o que era bastante atraente, já que ela tem uma cadência de tiros bem alta, tem um carregador estilo panela com capacidade para 100 munições e também pode ser carregada e operada por um soldado apenas, facilitando seu deslocamento durante as movimentações de avanço e recuo das tropas. Essa versão portátil ficou conhecida como VGO Mark 1 Land Service. Ela dispara 950 tiros por minuto e usa a munição .303 Breaches, que tem uma velocidade de 844 metros por segundo. O peso da arma é de 13 quilos e 400 gramas. O terceiro lugar fica com uma famosa metralhadora alemã, a Machinkewehr 4 und Reitzig, mais conhecida como MG 34, que começou a ser projetada em 1934 e entrou em uso oficial no exército alemão em 1936, através da fabricante Rheinmetall-Borsig. Assim como a britânica Vickers G.O., a MG 34 fez parte de um pequeno grupo de metralhadoras da época que conseguiam ser usadas em várias funções ao mesmo tempo, o que indica que serviam como metralhadoras antiaéreas, ou então acopladas em veículos, dentro de carros de combate, em tripés fixos no papel defensivo e claro, sendo usadas de forma portátil no papel ofensivo com a infantaria comum. Para que todas essas funções fossem viáveis, além de leve e feita com materiais resistentes, a arma precisava ter uma cadência alta de disparos, um sistema confiável de alimentação e uma munição poderosa. E juntando alguns elementos de metralhadoras alemães anteriores, como a MG 15 e a MG 30, foi criada a MG 34. Ela pode ser municiada com cintas de até 250 munições, ou então um carregador em forma de tambor que abriga uma cinta com 50 munições, ou ainda um carregador em forma de tambor duplo que suporta até 75 munições, o que garante um poder de supressão por períodos mais altos que outras metralhadoras como BAR, Madsen ou Bren. A cadência padronizada de disparos dela fica na faixa de 800 a 1000 tiros por minuto. Embora tenha existido uma versão chamada MG 34S, do ano de 1941, que conseguia atingir a incrível cadência de 1700 tiros por minuto. Tudo isso graças aos ajustes que eram realizados no mecanismo de disparo da arma. A munição usada na MG 34 é a 7.92 x 57mm Mausa, que proporciona uma velocidade do projétil de 820 metros por segundo. O peso total da arma é de 12kg e 100g. No segundo lugar, nós temos a metralhadora norte-americana Browning M1919. Só que eu não vou falar da sua versão inicial, porque essa realmente nunca ficaria na frente da MG 34. Eu vou falar da versão aérea que foi transformada em metralhadora portátil. Então no caso, é a Browning M1919 AN M2 Stinger. Mas antes da gente chegar nessa versão, vamos conhecer algumas informações da arma que serviu de base para a Stinger, a M1919. Ela foi desenvolvida e entrou em serviço em 1919, sendo produzida por três empresas americanas ao mesmo tempo. A Buffalo Arms Corporation, a Rocky Island Arsenal e uma divisão da fabricante de carros General Motors também participou da confecção da arma. Ela é uma evolução da metralhadora pesada refrigerada à água Browning M1917, e dentre suas muitas versões, que foram mais de 10 no total, muitas delas precisavam de um tripé e mais de um soldado para que o conjunto da arma como um todo fosse operado corretamente, a não ser que ela fosse acoplada em algum veículo, o que permitia que o soldado conseguisse operar e remuniciar a arma sem a ajuda de ninguém. O maior papel da M1919 nos seus primeiros momentos de uso era o de arma auxiliar nos carros de combate, veículos leves e alguns modelos de aviões. Acontece que em 1943, o poder de fogo das metralhadoras alemães era gigantesco, e a metralhadora leve norte-americana BAR não tinha a menor chance de se equiparar no quesito de sustentação de fogo e poder de supressão. Sendo assim, os americanos, sabendo que levaria tempo até desenvolver uma arma nova, que pudesse ser uma concorrente de metralhadoras portáteis e poderosas, como a MG34 e MG42, resolveram adaptar a M1919 dos veículos para que fossem usadas de maneira portátil pela infantaria. Dentre algumas versões, surgia aí então a M1919 A6, que tinha uma coronha e bipé que permitia o uso e transporte por um soldado apenas caso necessário. Só que a cadência dessa arma ainda era baixa, frente às metralhadoras alemães. Ela disparava somente até 600 tiros por minuto. Então os americanos tomaram uma medida mais drástica. Pegaram a versão M1919 ANM2, que era usada especificamente nos aviões, e disparava 1.200 tiros por minuto, e fizeram diversas adaptações para transformá-la numa arma portátil. Nascia aí a M1919 ANM2 Stinger. O único problema é que só tiveram essa ideia tarde demais, faltando 6 meses para terminar a 2ª Guerra Mundial. Mas durante esse período, a metralhadora Stinger desempenhou um papel excelente na infantaria, ajudando as tropas em inúmeras situações de combate. Além de disparar 1.200 tiros por minuto, ela usa a poderosa munição .3006, que gera uma velocidade do projétil de 890 m por segundo. A M1919 Stinger pesa 13,5 kg, e o primeiro lugar fica com a metralhadora alemã MACHINEGEVETZWEINFIRTE, que é o nome completo da metralhadora MG42. Ela começou a ser projetada em 1939, e entrou em serviço em 1942, sendo construída por várias empresas alemães ao mesmo tempo, dada a necessidade de inserir armas mais modernas, leves e eficazes nos campos de batalha. O objetivo inicial na adoção da MG42 era substituir a MG34, já que essa era 27% mais cara e 50% mais demorada para ser fabricada. Mas acontece que as duas metralhadoras foram fabricadas simultaneamente até o final da guerra. Para melhorar, na apresentação da MG42, ficou clara a capacidade dela em disparar em alta cadência, mantendo ainda a precisão na mira. E justamente por atirar com tanta velocidade e potência, ainda mantendo a precisão, é que essa metralhadora recebeu dois dos vários apelidos mais conhecidos entre as tropas alemães, que são a Serra Elétrica de Hitler e o Zipper de Hitler. Mas as nossas tropas da Força Expedicionária Brasileira, que se depararam com a MG42 inimiga na Itália, apelidaram a arma de Lurdinha, porque a noiva de um dos soldados brasileiros se chamava Maria de Lurdes e era costureira. Então os soldados diziam que a MG42 atirando fazia um som muito parecido com a máquina de costura da Maria de Lurdes na potência máxima. Alguns outros apelidos foram dados para essa arma ao longo do conflito, já que realmente ela tinha um som único e muito assustador. A cadência normal de disparos dela é de 1.200 tiros por minuto, mas algumas unidades passavam por uma pequena modificação no ferrolho que fazia a arma disparar até 1.500 tiros por minuto. A munição usada é a poderosa 7.92 por 57mm Mausa, que tem uma velocidade de 820 metros por segundo. O peso total da MG42 é de 11,6 kg. Antes de finalizar o vídeo, é bom frisar que em todas as metralhadoras citadas, o método mais eficaz de disparo usado pelas tropas era o das rajadas intermitentes, porque já que essas armas são todas refrigeradas a ar, superaquecem muito rápido em caso de rajadas mais cumpridas. E entrando em superaquecimento, não adianta de nada ter a metralhadora no campo de batalha, porque o funcionamento dela entra em pane, o que certamente não é o comportamento esperado pelas tropas, tá certo? Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu quero te agradecer de verdade se você chegou até aqui. Coloca aí nos comentários qual ordem você trocaria das armas descritas no vídeo, ou então qual metralhadora leve ou média operada por até dois soldados simultaneamente que você colocaria aqui na lista. Não esquece de clicar em gostei e compartilhar pra dar aquela força. Em breve eu tô de volta, um forte abraço e até mais!